Recebe agora do Santos, aí o camisão número 10, tomou a vaga do Cleitinho, hein? Cruzou, no meio da área, Fabinho de cabeça! É, aí chega o Tiaguinho atropelando, explodiu no Rafael Araújo. O jogador, Leandro Amorim. Olha o ferroviário, perigosamente dentro da área para a batida! Para fora! Acima ganhou o Bruninho, se aí vem, chegou. Samuel para picar pau dentro da área, atenção a batida cruzada! O próprio Rafael Araújo chega... ...do arremesso lateral, já na cobrança, aí o Barata para Sidney. A marcação se livra ali, o Marcelo tentou, do Santos dentro da área, o cruzamento da Ilandia e gol! Gol! O Leandro Amorim apareceu para vir aqui no Alambrado, provocar o capitão Gilmar Bahia, que não pode jogar hoje, devido à suspensão automática. Aí os tiros para o gol e a defesa do goleiro Tiago! O comercial gostou do jogo! Aí a finalização da equipe é do ferroviário. Aí vem o Barata no cruzamento, Leandro de cabeça! Espalma o goleirão Tiago! Aí você revê novamente o cruzamento do Barata, o Leandro Amorim subiu e o goleirão Tiago... ...de aí, Daniel! Aí vem! Tocou! Fica pau, bateu pro gol! Gutierre Defesaça do goleirão Gutierre Pra fazer mais uma Vai fechando o gol no comercial E aí vem conquistando o título até o apresado momento Barata, tenta o passe Ela apareceu com o Raí Na fogueira, deu ouro Nailan pra fazer o segundo Sensacional O goleiro Thiago Nailan Leandro gostou, foi pela direita agora Vai, curtinha de lateral Tem espaço, carregou Na invertida de bola Pra Thiaguinho, bateu cruzando E a batida é gol 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 É do começo Número 8 que é o Xixi É o Xibiu na verdade Aí o Xibiu, bateu cruzando Espalma Gutierre Pra comemorar o título Aí vem Edinaldo, carregando Trabalhando pela esquerda Trabalhando pela esquerda Com o Diguinho Bateu E ela vai pela linha de fuga 50 agora O Xibiu tá esperando o lance Diguinho Pela esquerda Pra fazer o cruzamento Toque de cabeça Neto Agora o Xibiu Agora o Xibiu vai acabar o jogo Sensacional a defesa do goleirão Neto E agora O Xibiu pediu a bola Volta ao centro de campo O Comercial de Campo Maior É o campeão da Série B Do Campeonato Piauiense 2022 O time do Comercial Está de parabéns pela conquista da Série B Cliente Vai levantar a taça de campeão da segunda divisão Temporada 2022 O Neto que esteve presente na última conquista Do Comercial há 12 anos atrás Está de volta Pra levantar mais uma taça de campeão O Comercial de Campo Maior É o campeão da segunda divisão do campeonato Piauiense 2022 Aí a comemoração desse time Título mais que merecido É o campeão da Série B O Comercial de Campo Maior